Senhor, Vós nos dissestes pela boca de Jesus, o Vosso Messias, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça. Senhor, perdoai aos Vossos inimigos, orai por aqueles que Vos perseguem, e Ele mesmo nos mostrou o caminho, orando por Seus algozes. A Seu exemplo, meu Deus, imploramos a Vossa misericórdia para aqueles que desconhecem os Vossos divinos preceitos, os únicos que podem assegurar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, nós Vos dizemos, perdoai-lhes, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar, com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade. Suas zombarias, suas injúrias, suas calúnias e suas perseguições. Desviai-nos de todo pensamento de represálias, porque a hora da Vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à Vossa santa vontade. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.